Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um EnhadaCast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Hoje vamos falar sobre a internet, sendo mais específico sobre o nosso consumo quando navegamos nela. Atualmente, estar conectado é praticamente uma demanda social. E, convenhamos, a internet e a tecnologia facilitam muito a nossa vida. Podemos trazer diversos benefícios para o dia a dia, como pagar contas, pedir um delivery de comida, ou até mesmo nos educarmos e sermos informados sobre o que está acontecendo no mundo em questão de segundos. Hoje é possível que qualquer pessoa possa participar de cursos de Harvard, sem necessariamente precisar ir para Cambridge ou gastar fortunas na mentalidade, estudar novos idiomas e se conectar com pessoas de diversas partes do mundo. A internet mudou a nossa maneira de nos relacionar com o mundo, transformou a nossa maneira de escutar música, assistir filmes, aprender alguma coisa e nos relacionar com as pessoas. Mas, como nem tudo são flores, quando estamos falando sobre mudanças de tal magnitude, sempre temos alguns riscos que podemos citar. Temos as famosas fake news, questões sobre relação de uso de tempo de tela e problemas de visão, um aumento sobre as interações onlines e uma diminuição nas relações face-to-face, a pessoa conversando com outra pessoa, o cyberbullying, crimes digitais e assim por diante, que nem sempre a gente está sabendo lidar com tudo isso. Será que a gente está mesmo preparado para ficar tão imersos na internet? E será que a gente está usando a internet sempre da melhor maneira possível? E se não tiver, como que a gente pode consumir ela de uma maneira mais ativa, né? Uma maneira mais consciente do que a gente está fazendo. Eu sou a Eninha e hoje a gente vai conversar sobre o nosso consumo online. Geralmente, a gente escuta bastante dos pais, dos tios, dos responsáveis e até mesmo os professores reclamando sobre o tempo que a criança e o adolescente permanecem conectados. Mas será que a gente que é adulto sabe quanto tempo que a gente está usando? Sabe mesmo como que a gente está usando os nossos celulares e computadores? Vamos lá, galera. Se apresentem aí e eu quero que vocês me digam quais são os aplicativos que vocês mais usam e se vocês têm ideia mais ou menos de quanto tempo que vocês ficam usando esses aplicativos. Bom, eu sou a Tamine e os aplicativos que eu mais uso geralmente são redes sociais. Instagram, WhatsApp e Facebook. Não faço ideia de quanto tempo eu gasto, mas geralmente qualquer tempinho assim que a gente vai... Ah, vou me distrair um pouquinho aqui só para pensar em outra coisa, eu estou em algum aplicativo desses. E aí, turma, aqui é o Jerônimo e eu também uso mais redes sociais, com certeza. Vou pensar que vou falar um chute, né? Pode ser um chute, não vi as estatísticas no celular. Mas provavelmente eu devo usar o Instagram por volta de uma ou duas horas por dia. Quase todos os dias, acho que todos os dias. E o WhatsApp também por volta desse horário. Então, se calhar aí no celular eu vou ficar por volta de três horas, quatro horas do meu dia. Bastante. Fala, galera, que é o Alvinho. Eu uso bastante redes sociais também, mas gosto muito de joguinhos também. Então, eu acho que eu fico no total assim... Sei lá, entre umas três, quatro horas, cinco horas aí no celular. Talvez contar tudo, né? Cinco, seis... Não, não faça disso, não. Talvez umas oito horas. Não, não faça disso, não. Mas eu fico bastante em redes sociais também. Acho que todo mundo hoje em dia, né? Sempre está ali dando uma olhadinha no Instagram, uma olhadinha no Face. O WhatsApp sempre chega com uma notificação. E uma horinha ali você pega. Quem gosta de joguinho vai dar uma distraída, né? Jogar uma partida de Clash e tudo mais. Mas acho que umas cinco horas aí no dia. Porque às vezes a gente subestima mesmo o tempo que a gente fica no celular. Por isso que esses aplicativos têm alguns sistemas operacionais que já te dão essa informação. Se não tem aplicativos que conseguem te dar essa informação. E aí, normalmente, quando você vê esses números, você... Pô, sério que é tudo isso? Você se impressiona? Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando eu estava preparando aqui essa conversa para a gente ter. E eu fui verificar o quanto que eu usava. E, assim, a minha média por dia nos últimos sete dias tem sido de quatro horas. Então, se você for ver o total da minha semana aí, de... Hoje é uma quarta-feira que a gente está gravando. De quarta-feira da semana passada até agora. Eu gastei cerca de 28 horas usando o meu celular. E dessas 28 horas, de longe, redes sociais foram o que eu mais usei. Então, Facebook, Instagram, WhatsApp. E aí, tem algumas outras coisas de produtividade. Mas, proporcionalmente, são muito poucos comparado ao resto dos aplicativos. E é assustador mesmo, né? A gente vê o quanto que realmente a gente usa desses celulares, da internet, desses aplicativos. Porque, se você for ver, em uma semana eu gastei mais de um dia usando o celular. É meio assustador, né? Você está falando do celular só, essa métrica. Você colocar o computador aí no meio... Nossa, aí vai muito, estoura, né? E esse aplicativo que você usou, ele mostra quantas vezes você desbloqueou a tela do celular também? Mostra, mostra quantas vezes eu desbloqueei a tela do celular. Mostra quantas notificações eu recebi por dia e de cada aplicativo. Mas, inclusive, ele tem algumas coisas que ajudam bastante. Se você quiser bloquear um aplicativo, por exemplo, quer usar o Instagram apenas uma hora por dia. Ele também consegue limitar o uso. Então, procura aí, se você tiver interesse nisso, dá pra procurar nas suas Play Store aí. Uns aplicativos do gênero que talvez possa ajudar a gente a ser um pouco mais produtivo, né? Porque eu acho que cada vez que a gente entra no Instagram, quanto tempo mais ou menos vocês acham que gastam ali? Uns 10 minutos? 5? Pelo menos? Esses 5, 10 minutos é durante o dia, né? Se for, sei lá, acabou o meu dia, eu cheguei em casa, sei lá, agora eu vou deitar aqui e vou descansar. Aí vai horas. Ainda mais que não tem fim, né? Você vai rolando, 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 rolando. Vendo stories, né? E aí você acha que tá terminando de ver os stories, teve gente que já publicou mais coisas. É muito engraçado. E às vezes isso acontece muito. Eu fico, ah, não tenho tempo pra ler, que é uma coisa que eu gosto muito. Ou não tenho tempo pra assistir um episódio de série. Porque eu vou lá, olho o episódio de série, tem 45 minutos, uma hora. Eu falo assim, ah, não vai dar pra assistir agora. Mas eu passo mais do que uma hora depois no Instagram, no Facebook, enfim. Acho que essa que é a sacadinha da rede social, né? Você consegue consumir pouco, aos poucos, pouquinhos, assim, te dá a sensação que é pouco tempo. Porque você tá consumindo vários conteúdinhos pequenos. E aí, te engana? Engana bastante. E o que vocês consideram, então, que seja, talvez, um bom uso da internet ou um mau uso da internet? Porque às vezes, quando eu tenho a sensação que eu tô olhando essas redes sociais, eu não sei se eu tô usando a internet da melhor maneira, sabe? Eu não sei se eu estou sendo informada sobre as coisas da melhor maneira. Só que ao mesmo tempo que eu tô olhando no celular, eu recebo uma informação, que seja sobre política, sobre o tempo, sobre o clima, muito antes do que se eu fosse, de fato, procurar informações sobre o tipo em portais específicos de notícias, né? Então, não sei se eu estou fazendo um bom uso da internet, por exemplo, pra me informar. Vocês sabem, assim, o que vocês consideram que seja um bom uso, um mau uso da internet ou desses aplicativos? É, uma coisa que, às vezes, eu penso muito assim, é porque as redes sociais, elas acabam te informando de coisas que você não queria saber. Então, às vezes, te informa de uma promoção que você não tava querendo comprar aquele negócio, mas aí, ah, se falar, ah, promoção, isso aqui tá muito mais barato, então eu vou lá e compro, sabe? Isso é aquela coisa de compra por impulso, né? Então, eu sempre tento, ah, se eu quero comprar alguma coisa de fato, eu vou lá e procuro mesmo aquela coisa e busco saber se aquilo é... busco saber informações, busco de vários sites, busco de vários lugares, assim, pra eu tentar, pra eu poder, pelo menos, ter a sensação de que eu estou escolhendo, de fato, aquilo que eu tô comprando. Agora, quando vem alguma coisa, assim, que eu não tava querendo, sabe, pra mim, e aí falar, ah, olha isso aqui e tal, não sei o quê, eu tendo a não... a me policiar pra não comprar essas coisas, porque geralmente é alguma coisa que eu não preciso mesmo, porque, meu, você já não tava nem procurando aquilo, quer dizer que eu não preciso, sabe? Não necessariamente. Às vezes é uma dor que você não sabe que tem. Pode ser, pode ser esse caso também, mas geralmente, por exemplo, sapato, bolsa, camiseta, coisas assim, geralmente não são, sabe? E geralmente são as propagandas que acabam aparecendo, né? Ah, um mouse novo, sabe? Um computador, uma coisa assim, não é coisas que você tá ali precisando comprar toda hora, e são coisas que geralmente aparecem nessas propagandas. Você entra num site, já aparece lá, net, não sei o quê, mas aparece lá a propaganda de várias coisas e você não precisa dessas coisas naquele momento. Então, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de eu ativamente ir lá buscar e comparar preços e escolher, de fato. Mas aparecem umas coisas que falam assim, ah, acho que eu vou comprar, né? Aparecem umas coisas que falam assim, ah, meu cartão virou, acho que eu vou comprar, né? É muito complexo isso daí. Eu acho que eu uso, o melhor uso, foi a pergunta, né? Como que você pode, considera que é o melhor uso dessas, da internet, de uma forma geral? Eu acho que eu uso com clareza e consciência. E aí depende de cada um, e cada um tem um objetivo. E eu acho que o que você precisa buscar é entender quais são os seus objetivos enquanto você tá consumindo conteúdo. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho como valor, um dos valores mais altos, a liberdade. E a internet te dá a possibilidade de ser mais livre. Então, se você tem um objetivo de só saber da vida dos outros mesmo, e é esse o seu objetivo, você tem clareza disso, conhece quais são as consequências disso, manda ver, fica lá três horas no Instagram, por exemplo, rolando, se você sabe que isso é consciente e que é a sua clareza, é o seu objetivo. Você pode fazer isso. Você tem o poder de fazer isso. Agora, você tem que arcar também com as consequências e ser responsável com isso. As pessoas falam assim, pô, ficar reclamando porque não tem o tempo pra ler um livro e você fica rolando na rede social o dia inteiro, é isso que eu acho que é um mau consumo. Agora, você fala assim, não, eu não quero ler o livro, eu quero rodar a minha rede social. Então, roda a sua rede social. Eu acho que o melhor uso é o uso que você tem ativo, mas não no sentido necessariamente, um pouquinho ligeiramente divergente da opinião do Tamini. Não necessariamente eu ir buscar só as coisas que eu quero consumir, porque a internet também tem essa possibilidade de traquear quem você é e te ajudar, os algoritmos, desde as redes sociais, até dos sites, isso aí, tem esse objetivo de te ajudar, identificando o seu perfil, te ajudar mesmo, eventualmente, com questões que às vezes você não sabia que era um problema seu. Se você é consciente com tudo que aparece pra você, de tudo que você consome, da forma que você consome, acho que é isso que é o uso legal, quando você tem clareza de como você quer consumir. E é a parte mais difícil também, né? Você ter clareza das coisas é difícil. E normalmente é o que não acontece, quando vem muita informação pra você, normalmente as pessoas se deixam levar e a hora que vê já aconteceu e você não tá consciente daquilo. Eu acho que tudo que é demais estraga, né? Então eu acho que você não pode ficar imerso, por exemplo, no Facebook 5, 6 horas assim, né? Que acaba ficando ruim, né? Da mesma forma que você não deve ficar imerso 5, 6 horas direto num outro tipo de assunto. Eu acho que se você tá consumindo aquilo demasiadamente, é muito ruim. Então, mas eu acho que depende de como você tá consumindo. Por exemplo, pode ter, tem profissões hoje que trabalham com redes sociais. Então as pessoas passam 8 horas nas redes sociais. Por isso que é isso que talvez, né? Tem aquela linha, isso que eu falei do objetivo. Que não é necessariamente ruim, depende do que você tá fazendo. Se você tá demasiadamente só de hobby, só de venda, vida dos outros, só desse estilo, aí sim pode ser complicado. Sim, sim, com certeza. Claro que você tem que... Agora também, por exemplo, você tá 5 horas e tá consumindo conteúdo, que é o que possibilita também a rede social, você tá aprendendo coisas nas redes sociais, por exemplo, lendo resumos, acompanhando empresas que são interessantes pra você, aprendendo alguma coisa nesse seu tipo de consumo. Por que não também, sabe? É, então, mas o que eu quis dizer foi, tipo, é... Entre aspas assim, tá muito tempo à toa, sabe? Não tá fazendo algo produtivo mesmo, assim. É legal você tá trabalhando, assim. Às vezes tirar a minha cabeça, eu já não tô funcionando direito aqui, vou dar uns 5, 10 minutos ali só pra ver alguma coisinha, me dar uma relaxada e voltar. Às vezes isso é bom. Mas aí, nesses 10 minutos, esses 10 minutos viram 2 horas, 3 horas, 4 horas, e aí você já desfoca do que você tá fazendo e acabou, sabe? Então eu acho que é legal, se você estiver consumindo algo mesmo, se isso tá agregando pra você algo muito instrutivo, assim, e você tá aprendendo ali, legal, você estudar por 5 horas, 6 horas, se o seu trabalho depender disso também. Mas aí, se você tá só rolando, assim, e passando o tempo ali, entre aspas, morgando ali, aí não, aí é demais, né? Então, acaba quebrando a sua produtividade, acaba te atrapalhando o dia todo também. Então, isso que eu quis dizer que tudo que é demais estraga. É legal você se distrair, você ver algumas coisinhas, parar ali, que geralmente seria o que a gente faria, assim, ah, nossa, eu vou dar uma volta pra esparecer a cabeça ali, dar uma caminhada, uns 10 minutos, a gente acabou abrindo a rede social ali, dar uma olhadinha, às vezes procura alguma coisa que já quer comprar também, igual a Tami falou, às vezes olha, sei lá, ah, eu gosto só de olhar uma roupa aqui, vou olhar umas roupas, não sei, e isso acaba dilatando o tempo, né? O tempo que você queria ficar ali, transforma-os em horas, aí é ruim. Acho que o problema é quando a gente usa o acesso à rede social, assim, como uma forma de procrastinar, né? Então, ah, eu tenho um trabalho meio difícil ali, mas, ah, vou dar uma roladinha aqui só pra ver se eu volto melhor pra fazer isso, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que é o ruim mesmo, do, ah, eu tenho um trabalho que é muito difícil pra fazer, mas não tô fazendo porque eu tô aqui rolando, porque, nossa, eu tô muito cansado, então vou rolar aqui um pouquinho só pra eu pensar em outra coisa, e aí você vai procrastinando e vai enrolando cada vez mais, porque você não quer fazer alguma coisa que você deveria estar fazendo. Eu acho que o problema dessa mudança, talvez antes era, ah, vou dar uma volta pra se parecer e agora vou mexer na rede social, é que o grande lance da volta, da caminhada, de se parecer, é pra você esvaziar a mente. E um uso celular, com várias cores, muitos movimentos e muita informação ali, na verdade vai te encher mais a cabeça do que desvaziar a cabeça. Então, não necessariamente vai te dar essa leveza depois. Inclusive, ainda mais que são provavelmente momentos de surpresa, você não sabe o que você vai ver ali, e vão ser atividades mentais muito fortes que acontecem com você enquanto você tá rolando as coisas. Você acha que você tá passivo e tal, que tá a esparecer, alguma coisa assim, mas não, é uma atividade, assim, os seus olhos estão mexendo muito rápido, a sua mente tá mexendo muito rápido, é muita informação ao mesmo tempo, e isso pode acabar, na verdade, tirando ainda mais a sua capacidade de foco pra voltar nessa atividade depois. Então, isso pode ser realmente uma armadilha. Você fala assim, ah, eu vou esparecer um pouquinho, vou descansar a mente, e vai pra um consumo mais, né, muito mais inputs, assim, muito mais informação pra você consumir. Então, é um grande lance de se aparecer. Eu acho que talvez não seja o melhor, com esse objetivo específico. Inclusive, porque geralmente, quando a gente tá usando computadores, celular, etc., a gente tem essa meio que função de querer ser multitarefa, né? Eu, por exemplo, aqui tô com mais de 10 abas abertas, porque ao mesmo tempo que eu tava me planejando pra uma coisa, eu já tava vendo outra, e aí eu já abri uma outra coisa, e no celular também é assim. Ao mesmo tempo que a gente tá ali, talvez, no Instagram, a gente já abriu o joguinho, aí fica trocando as telas, e aí eu acho que a gente não consegue mesmo, sei lá, esvaziar a nossa mente, e tomar um respiro, né? Tomar uma... É, a gente não consegue mesmo, de fato, esvaziar a nossa mente pra voltar naquela tarefa, e eu acho que isso é realmente uma armadilha. Ao mesmo tempo que a gente tá ficando cada vez mais habituado a fazer essas coisas, não sei se exatamente isso é a melhor maneira da gente ser mais produtivo no trabalho, parar aqueles 5 minutos, né? Tem o método do Pomodoro lá, não é? Você estuda por 25 minutos e tira 5 minutos de descanso pra fazer outras coisas, que geralmente eu imagino que era pra dar uma esparecida, né? Andar e tudo mais. Olhar pra janela, cara, é a melhor atividade que você pode fazer nesse momento, é olhar pra janela. E aí, o que acontece? Nesses 5 minutos você vai lá, abre uma rede social, e aí os 5 minutos de descanso vira 25, e o método do Pomodoro já foi por água baixa, né? 5 minutos de estudo, 25 minutos de descanso, inverteu completamente ali a lógica. Mas legal, vocês falaram sobre ser mais consciente em relação ao uso, né, online. Mas como que a gente adquire essa consciência? Porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente tá sendo, né, antes na televisão, que eu acho que era o maior, um dos mais fortes meios de comunicação que a gente tinha e que a gente acessava, né, a gente não era muito consciente, ou então a gente não conseguia escolher exatamente aquilo que a gente tava assistindo, né? O máximo que você podia era trocar de canal, mas toda a programação era escolhida por uma outra pessoa, todas as propagandas, enfim, eram escolhidas pelas pessoas lá da televisão, né, do canal, enfim. E na internet talvez a gente tenha um pouco mais de opções, a gente consiga, né, ir por um caminho ali diferente. Mas como que a gente adquire essa consciência? Será que a gente só adquire a partir do momento que a gente fica incomodado pelo talvez o uso? Agora que eu vi quanto tempo eu passo online, eu fiquei muito incomodada, então eu quero ver se eu consigo, né, ah, será que eu tô usando direito? E aí eu me foco mais a minha atenção a ver o que que é essa consciência? Ou tem algumas dicas, tem algumas maneiras que a gente pode parar e pensar e falar assim, ah, eu preciso usar isso mais consciente, e o que que eu posso fazer pra talvez identificar o meu perfil? Se o meu perfil, né, eu quero ir lá e ficar de fato tendo como hobby procurar vida das pessoas e querer saber sobre a vida das pessoas, eu tô consciente que é isso que eu quero, eu vou lá e faço isso. O que que vocês acham sobre isso? Eu acho que conhecimento é poder nesse caso. Por exemplo, o caso que eu falei lá das compras, né, eu sei que quando eu tô buscando coisas na internet ativamente, eles já estão traqueando o meu perfil e provavelmente em algum lugar, alguma outra empresa vai achar aquilo e vai me oferecer algumas coisas. Então geralmente quando eu tô buscando, eu sei que provavelmente eu vou começar a receber propaganda sobre aquilo. E quando eu tô buscando também, eu já, eu busco já com esse propósito, pra poder vir algumas informações de promoção principalmente, né, porque quem não gosta de pagar mais barato em algumas coisas. Então eu faço a minha busca ativa mesmo em sites que eu conheço, em lugares que eu conheço, mas deixo também vir essas propagandas pra eu poder comparar preço, pra eu falar, nossa, esse daqui tá melhor mesmo, pra eu ter essa noção. Então eu sabendo como funciona essa coisa de marketing dentro das redes sociais, dentro do Facebook, como essas coisas se conversam com outros sites, eu posso usar isso a meu favor também, sabe? E eu posso usar isso a meu favor também no sentido de que, ah, eles estão me mostrando isso aqui só porque eu já pesquisei isso aqui, mas às vezes eu até já comprei aquilo, então aquela propaganda já não me interessa mais, sabe? Então eu acho que usando esse caso de consumo, de comprar coisas, a gente, o conhecimento, você saber como funciona nesse sistema pode te ajudar a você, de repente, comprar um negócio que você tava super querendo num valor muito mais baixo. Tanto porque antes a gente ficava limitado ali, talvez as lojas da cidade, né, ou... O seu espaço físico ali, né? Ou no máximo, nos máximos, aquele folhetinho da divizinha que você podia fazer uma telecompra, né? Você ligava e aí o pessoal mandava entregar, mas era muito mais difícil mesmo. Essa pergunta é muito difícil, é a pergunta do milhão, né? Eu acho que o primeiro passo é você se questionar mesmo, é você perguntar, se perguntar e falar, pô, o que é que eu quero? É a busca da clareza, como eu falei na primeira fala. A gente precisa buscar a clareza, e a clareza, ela surge das questões. Precisa olhar pro espelho e falar, ó, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Tem esses momentos de stop, sabe? Esses momentos que você para e questiona tudo o que você tá fazendo. Pergunta, pô, olha quanto tempo... E aí eu acho que números, informação, conhecimento podem te ajudar muito a tomar decisão. Você olha assim e fala esses números, você olha esse aplicativo e fala esses números e fala, pô, beleza, você tem uma informação ali. Quatro horas de smartphone por dia. Quantas horas de Instagram, por exemplo? Foi aproximadamente três horas no Instagram, coisa assim. Três horas de Instagram no dia. O que eu tô consumindo no Instagram? Será que isso tá sendo relevante porque eu quero? Mas precisa saber quem você é pra você, né, conseguir combinar quais são os seus objetivos com aquela ferramenta ou não. E se questionar. A vida, ela é um processo de amadurecimento. E difícil, sabe? Você precisa se questionar e amadurecer. Nesse caso, já adulto, tô considerando uma pessoa adulta, ela precisa se reeducar. E ela se reeduca através dessas questões e da clareza que ela consegue ter sobre as coisas. Eu concordo com o Jerônimo, mas eu acho que tem um outro fator também que é a hora do aperto. Que é a hora que você vê, assim, ah, meu dia não tá rendendo como antes, o que aconteceu? E aí você tem que começar, igual o Jerônimo falou, a se questionar mesmo, saber o que que é. Às vezes você acaba percebendo que, nossa, mas meu dia rendia tanto, eu conseguia fazer tanta coisa, o que diferente eu tô fazendo? Aí você vai ver lá e você tá realmente usando o celular demais, tá na rede social demais, pode ser no computador ou no celular. E aí você tem que ver mesmo e parar tudo e falar, meu, será que vale a pena esse tempo que eu tô perdendo aqui? Só vendo a vida dos outros? Ou só vendo coisas em lojas? Ou só procurando, entre aspas, informação inútil, assim? E será que realmente isso me ajuda? Ou será que isso realmente tá me atrapalhando nas minhas outras funções? Porque pode atrapalhar no trabalho, pode atrapalhar na vida social também, porque às vezes é muito chato, né? Você combina de sair com alguém e a pessoa atrasou, porque tava lá à toa, procrastinando, né? Uma coisa chata, além de falando da vida social, assim, também. Então, acredito que na hora que você percebe também que a sua vida, assim, que você não tá conseguindo fazer tudo aquilo que você fazia antes, ou que você tá deixando de fazer muita coisa, eu acho que a hora do aperto também é primordial, assim. É, mas é que essa hora do aperto, geralmente, ela vem com uma consciência, né? E se chegou no aperto, já passou da hora de você ter percebido isso. Porque o que eu vejo muito de reclamação, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, assim. Tem muito adulto que fala, ah, e ele não sai do celular. Mas aí você vai ver o dia a dia daquela família, os pais estão no celular também o dia inteiro. E aí fala, ah, e usa o celular, usa o computador só pra jogar, só pra blá blá blá. Mas o pai também tá lá, o pai, a mãe, o vô, enfim, tá lá também consumindo rede social, que talvez não seja a melhor maneira possível, né? Então, às vezes, a gente acaba, talvez, por uma criança que possa ser, né? Não ter tanta consciência, não ter tanta informação. Aí eles julgam que tá sendo influenciada por outros fatores. Mas a gente que é adulto também não tem tanta essa consciência. Acho que até você perceber, de fato, né? Dar o aperto já passou da hora também e você já perdeu muito tempo da sua vida. E eu acho que talvez, se você é uma pessoa que curte bastante rede social e tudo mais, a gente tem, inclusive, possibilidade de ter mais de um perfil. E aí o que você pode fazer é, se você tá interessado em usar a rede social, por exemplo, pra se informar, pra seguir uma empresa, pra seguir o que que pessoas que estão produzindo conteúdo, porque isso também foi uma coisa que a internet possibilitou muito pra gente, né? Hoje, qualquer pessoa pode produzir conteúdo na internet. Pode fazer um canal no YouTube, expor algumas coisas, expor opiniões, falar sobre o que ela gosta ou falar coisas que ela acha interessante. E, ao mesmo tempo, dá pra gente compartilhar coisas da nossa vida. Então, talvez uma sugestão, se é, ai, gostam muito do Instagram, você pode ou mesclar o seu perfil com coisas, né? Com perfis mais profissionais, junto com os perfis dos seus amigos, que é uma coisa que eu procuro fazer. Então, no tempo que eu tô vendo no Instagram, eu tô vendo coisas sobre os meus amigos, mas, ao mesmo tempo, eu tô acompanhando um canal de finanças, ou eu tô acompanhando algum canal literário que tá fazendo resumo e resenha de livro e assim por diante. Ou você ter dois perfis mesmo, e aí você usa o Instagram na hora que você quer se informar, e você pode usar o Instagram na hora que você só quer ali usar uns cinco minutinhos pra rolar e, enfim, acompanhar a vida dos seus amigos e o que o pessoal tá fazendo. Talvez, se isso é uma coisa interessante pra você. Porque eu acho que uma coisa que virou muito de rede social é essa coisa das pessoas quererem compartilhar coisas da vida dela e as outras pessoas querem ver as coisas da vida das pessoas, né? Então, fica aquele ciclo que, talvez, nem sempre isso possa ser um consumo muito bom, muito consciente. Enfim, a gente já entrou um pouco nesses assuntos. E quais posturas ativas que a gente pode ter, então, talvez, em relação aos nossos consumos? Será que esse parar e pensar, tentar se conhecer, tentar analisar aquilo que você tá consumindo, de fato, tá te ajudando em alguma coisa? Tem mais... Enfim, eu já vi aqui no aplicativo do meu celular que eu posso bloquear alguns aplicativos. Então, ah, eu limitei meu uso pra meia hora por dia, ele vai bloquear e, talvez, isso seja uma postura ativa que eu posso ter. Ou, então, no caso do seu consumo aí também, você acha que você só permitir quando você quer é uma postura ativa? Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer? O que vocês acham? É, eu acho que o conhecimento é poder, né? Então, eu acho que buscar um aplicativo que te dê essas estatísticas, porque, de repente, você acha, nossa, eu tô muito tempo nas redes sociais e vai ver a pessoa não tá tanto assim, sabe? Mas a tendência é ser o contrário, né? A tendência é a pessoa achar que é pouquinho e é bastante. Mas eu acho que ter esse dado, né? Saber mais ou menos o quanto... Nossa, mas é verdade, né? Começar a pensar nisso. Ah, toda hora que eu tô esperando alguma coisa, eu tô ali... Tô ali rolando o Facebook, tô ali rolando o Instagram. Nossa, eu fui almoçar hoje com meu marido e abri o Instagram. Nossa, será que era o melhor horário pra eu abrir o Instagram? Será que eu não podia estar ali conversando com meu marido? Então, é... Eu acho que buscar se conhecer, buscar, começar a prestar atenção pra você começar a entender como é o seu consumo de fato já é um primeiro passo pra você ter essa postura ativa e começar a se policiar mesmo, né? De quando é o melhor momento, quando não é o melhor momento. Porque, apesar de a gente se julgar, é... Nossa, eu sou adulto, então eu devo saber usar isso aqui de um jeito... Do melhor jeito possível. Não dá pra gente falar qual é o melhor jeito possível, porque isso é uma tecnologia muito nova. Isso tá surgindo agora, sabe? A gente ainda... Todo mundo é newbie em usar celular, em usar rede social, sabe? Porque isso... Meu, tem o quê? Não tem nem 10 anos que existe essas redes sociais, essa facilidade de acesso a essas redes sociais, sabe? Então, é todo mundo newbie mesmo, sabe? Então, a gente vai ter que começar a se conhecer, começar a entender como é que a gente vai fazendo e ter aplicativos que ajudam a entender como é o nosso consumo já é um grande primeiro passo pra você começar a analisar dados, né? Porque, geralmente, cientificamente falando, né? Como é que os cientistas começam a criar novas coisas é a partir de dados, né? Não dá pra gente falar... Ah, eu acho que eu uso demais ou eu acho que eu gasto muita água quando eu tô lavando louça, sei lá, sabe? Então, tendo os dados, fica mais fácil você embasar ali quais são as ações que você vai tomar em cima daquilo. Você falou uma coisa muito legal de abrir celular em horários que não são necessariamente propícios, assim, e tal. E é muito estranho de ver, assim, o que já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com vocês, assim. A gente sai com os amigos, assim, por exemplo, vai num barzinho, assim, e num dado momento, todos na mesa estão com o celular ligado. E, tipo, meio que... Assim, eu adoro redes sociais, eu adoro celular e tudo mais, mas meio que parece, às vezes, que a gente quer saber mais da vida dos outros ou de outros assuntos do que das pessoas que estão com a gente ali curtindo aquele momento. Então, é muito estranho, assim, quantas vezes, se você olhar, assim, você já viu mesas que as pessoas estão ali conversando e do nada, assim, uma pega o celular, a outra pega, a outra pega, a outra pega e acabou o assunto, assim, acabou aquela interação. Então, às vezes, eu enxergo isso que, às vezes, a gente tá até acabando, afastando das pessoas, assim, né? A gente gosta de conversar mais com as pessoas por mensagem, assim, e ter essa interação virtual do que estar ali conversando face to face mesmo, assim. É estranho, né? Porque antigamente, se a gente pensar, nem tinha isso. A galera ia... saía junto, ficava ali conversando e tudo mais. E hoje não. Hoje parece que existe um momento do celular ali. Em algum ponto vai ter aquele momento. É que isso é uma tendência natural do ser humano. A mente... O alimento... O alimento da mente é a diversidade de informação. E o celular, como a gente falou já, ele te possibilita consumir cada vez coisas mais diversas e mais rápido. Se você imaginar, aqui numa roda, você precisa olhar pra pessoa, escutar o que ela tá falando, e às vezes o que ela tá falando vai demorar dois minutos, três minutos, uma mesma fala, assim, uma mesma linha e raciocínio. E por outro lado, a sua mente inconsciente sabe que ela consegue consumir vários tipos de informação em dois minutos? Diferentes? Esse que é o grande lance. É diferente. Em dois minutos... Veio quantas... Quanta informação diferente você consome em dois minutos com o celular. Que você não vai conseguir consumir com uma pessoa. Essa outra pessoa que tá com você, ela não vai conseguir te dar tanta informação diferente. E a nossa mente, naturalmente, tende a ser alimentada por coisas cada vez mais diversas. Por isso que é tão difícil meditar. Esse é um dos princípios da meditação, por exemplo. É você lutar contra a sua tendência natural da diversidade. Porque a meditação nada mais é do que você parar a diversidade da mente. Você fala assim, não, agora eu não estou divergindo mais. Por que é tão difícil ter foco? Porque você tá focando numa coisa. E é difícil ter foco. É naturalmente difícil. É naturalmente um exercício que você precisa forçar ali pra desenvolver. Não é uma coisa que é natural, que é tendência do ser humano ser focado. Não é. A tendência é que a gente cada vez busque mais diversidade. tanto que as crianças, você vê que as crianças, por exemplo, elas, assim, querem ver coisa diferente, 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 é diferente porque a mente, naturalmente, busca a diferença. Busca a diversidade. Então, é uma tendência natural. Não quer dizer que é boa. Não quer dizer que ela vai criar as melhores relações. Mas é uma tendência. Então, por isso que a gente, talvez, tem que estar muito presente pra gente tomar a consciência, e essa que é a diferença do ser humano, dos animais, por exemplo, a gente tomar a consciência da nossa natureza e decidir em cima disso o que a gente consegue ou não fazer. É mesmo um corpo, por exemplo, você, sei lá, que é um abdômen definido, por exemplo, ele não é um... Desejo, quero. Você tem lá o six-pack lá. Não é uma tendência natural. Pra você ter isso, pra você desenvolver isso, você precisará exercitar ele, exercitar esses músculos além do natural. E esse lance é a mesma coisa. Se você for buscar a sua mente, deixa a vida me levar, por isso que essa frase, eu sempre tenho muitas questões com essa frase, deixa a vida me levar. Você precisa ter consciência, cara. Porque deixa a vida me levar, você tendencialmente vai consumir cada vez mais diversidade mesmo. E aí você vai criar relações mais fluidas, aí você vai sentar numa mesa de bar e todo mundo vai querer ter muitas informações, vai querer rolar, porque é muito mais rápido. Você tem muitas mais possibilidades de diversidade pra sua mente se alimentar mais. E isso é estranho, né? Que tem... Pelo menos assim, pra mim, tem até o negócio da paciência. A gente não consegue ter paciência com muita coisa, assim. Paciência que eu falo, assim, de focar mesmo e prestar atenção num assunto só. Uma vez eu vi um vídeo de um cara, eu não lembro agora, faz muito tempo, e me veio à mente agora. Que ele falou assim, ele começava o vídeo, né, explicando esse negócio de paciência, de foco, não sei o quê, aí ele falou assim, no meio do vídeo, é... Eu vou provar pra vocês agora que vocês não têm paciência. E ficou assim, em silêncio. 30 segundos. O que é o natural que todo mundo faz? A gente vai pôr o vídeo pra frente. Aí, depois, ele falou, eu aposto que vocês passaram o vídeo pra frente só pra ver o que eu ia falar. E, mano, é muito assim, se você tá conversando com a pessoa, tá ali, a pessoa fala, por exemplo, preciso te contar uma coisa. E para, você já entra em desespero, sabe? A mente fica trabalhando muito tempo, então eu acho que trabalhar esse negócio de foco, assim, de paciência é muito importante. Hoje em dia, principalmente, cara, senão a galera vai pirar. E é o músculo. É o músculo. Você precisa... Precisa trabalhar. Não é uma coisa natural, não. O que você esperar é... Tenho mais foco. A gente não tem nem pra ser escas propaganda que aparece no meio do vídeo que a gente quer assistir. É verdade. E eu não sou contra essa diversidade, não. Eu acho que estímulos também muito rápidos podem te ajudar a processar informações mais rápidas também. Inclusive, os jovens hoje que já nascem aí com esse contato muito fluido de informações, eles processam a informação muito rápido. Mas é que você precisa encontrar esse balanço de, pô, tô processando a informação muito rápido, mas tem um momento que eu tenho que executar uma atividade. E aí, quando você tem que executar uma atividade, cara, você tem que parar e executar alguma atividade. Isso é uma coisa muito maluca, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que a internet possibilita essa coisa de muitos estímulos, multitarefa, você não ter tanta paciência, isso não é uma coisa, né, talvez não seja tão boa, ela é incrível por todos os outros fatores. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, nos nossos alunos, agora, levando isso tudo para a escola, para dentro da sala de aula, as crianças, elas estão ali a todo vapor e, às vezes, você quer falar cinco minutos com elas, é quase impossível, inclusive dependendo do horário. Se for logo de manhã que eles estão com sono, você consegue, mas aí você não tem a atenção deles porque eles estão pensando, eu queria estar na cama, eu queria dormir, ai, que preguiça. E se você for, sei lá, talvez depois do almoço eles estão agitados com outras coisas, estavam brincando, estavam depois do intervalo, enfim. eles têm muitos estímulos e que talvez a gente precise exercitar essa paciência das crianças de alguma forma, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ensinar para elas. E já está aprovado, eu acho que a gente já consegue até falar isso, principalmente pelo nosso consumo, que a gente gosta desses multistímulos, e a gente está conectado com a internet praticamente em todos os momentos. e que talvez a gente aprender ali em dois minutos consegue consumir muito mais coisas e aprender muito mais coisas do que se eu tiver numa aula expositiva na sala de aula e tudo mais. E a gente sempre fala de proporcionar essa postura mais ativa nos alunos, né? De ser um professor mais antenado e questionador e fazer as crianças aprenderem, terem uma aprendizagem mais ativa. Então, como que a gente pode usar isso na internet equilibrando, né, todos esses fatores e, tipo, talvez, provavelmente, se eu propor o uso do celular na sala de aula, os alunos vão fazer o que eu preciso, mas vão também entrar no Instagram e começar a se dispersar e querer fazer outras coisas. E como que a gente consegue, né, nós, como os professores, consumir essa internet de uma maneira mais ativa e proporcionar isso para os alunos também, né? Ajudar os nossos alunos a consumirem a internet de uma maneira mais ativa, terem uma aprendizagem mais ativa, trazer essas tecnologias para a sala de aula sem também perder o controle, sem também incentivar ou estimular eles a procrastinar. Porque eu acho que isso é uma coisa, é uma dificuldade muito grande da gente como professor e que talvez quando você vai falar para alguém ah, você tem que usar o celular na sala de aula, é a primeira coisa, mas não, os alunos já usam o celular o tempo inteiro, se eu propor para eles o celular na sala de aula é que eles não vão aprender nada mesmo, enfim, como que a gente equilibra tudo isso, ajuda, proporciona esse momento de aprendizagem que vai ajudar muito mais os nossos alunos, mas também entender esse equilíbrio, o que vocês acham sobre isso? Ou como que vocês, professores de tecnologia, eu acho que a gente não precisa só falar em uma aula de tecnologia, a gente pode falar em aula de qualquer disciplina se precisar, mas como que vocês praticam isso e a gente pode ajudar esses professores a estimular essas coisas nas crianças. Eu acho que um primeiro passo sem nem juntar tecnologia é a gente não bloquear os questionamentos das crianças. É muito comum a gente, quando um aluno pergunta alguma coisa fora do assunto do que está sendo explicado ali de fato, é muito comum a gente simplesmente falar, ah não, isso a gente não vai ver agora, a gente só vai ver depois. Acho que não custa a gente tirar uma explicação ali mais curtinha do tipo, ah, isso daí que você está perguntando, ah, é isso, 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 mas depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Sabe, dá uma resposta para aquele aluno, né? Porque a gente mantém aquele aluno perguntando, questionando, porque o que é a postura ativa, né? É você questionar, é você perguntar, é você querer saber quanto tempo que eu gasto nas redes sociais, quanto tempo, por que que eu gasto esse tempo nas redes sociais, sabe? Isso é uma postura ativa, é você se perguntar, se questionar e começar a se entender, começar a entender essas coisas. Então, quando a gente não bloqueia essas questões, né? Essa postura de perguntador das crianças, né? Eles têm uma fase que é tudo por quê, né? Por quê, por quê, por quê? Então, quando a gente não bloqueia essas questões, a gente já está ajudando eles a terem uma postura mais ativa dentro da sala de aula sem nem usar tecnologia. E aí, trazendo um pouco da tecnologia, se a gente falar, ah, então eles gostam muito de Instagram, então a gente tem um trabalho pra fazer. Só que ao invés de fazer um cartaz, por que que eles não fazem um post no Instagram e aí eles têm que conseguir maior número de curtidas lá nesse post do Instagram e compartilhamentos e tal, sabe? Então, eles têm que explicar um conceito específico ali dentro de um post do Instagram. E aí, como é que eles vão aprender várias coisas ali de design, de colocar, de síntese, né, do conteúdo, porque eles não vão poder escrever, fazer um post só com texto, né? Vai ficar chato. Eles mesmos já não gostam disso, né? Então, a gente já conseguiria, por exemplo, trazer uma coisa que eles gostam pra um conteúdo nosso, pra um trabalho que eles iam gostar muito de fazer e aí que ainda ia dar uma maior visibilidade pra escola aí, sabe? Então, já é uma sugestão aí de alguma coisa que daria pra fazer. Eu gosto da aula expositiva. Você pode ter muitas informações em relação a... Enfim, quando você tá ouvindo algo. Mas a grande questão da aula expositiva é a passividade das pessoas enquanto tá consumindo aquele conteúdo. E, normalmente, o que acontece na escola é o aluno escuta, 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 e depois o único momento de ação dele é através de uma prova, de uma avaliação escrita ou algo do tipo. Eu acho que propor momentos de ação, de ação, como, por exemplo, a Tamino falou ali deles irem pro Instagram e produzirem algo, seja ele qual for, cara, momento de ação, eu acho que esse que é o grande lance. Porque também, né, por exemplo, a gente fala de celular, tava falando de celular aqui agora, as crianças, naturalmente, também vão preferir consumir passivamente os conteúdos no celular. Se você ver, a maioria das crianças, elas tão ali ou jogando apenas um jogo, interagindo com aquilo ou consumindo muitos vídeos, acho que a grande parte das crianças estão no YouTube, então, tão consumindo muitos vídeos e ali tão sentadas, inclusive, isso é muito confortável pros pais, né, deixa lá a criança sentada, ela vai consumir quietinha lá e ajuda bastante aí. Mas de forma muito passiva e pouca ação e às vezes a gente acha que não tem como ter ação sobre isso, ação que é produção mesmo de algo, ele sentar e fazer, agir sobre algo. E você tem infinitas possibilidades, pensar em ação mesmo, colocar os alunos pra fazer algo, envolvendo a tecnologia, se for o caso. Desde usar realmente as plataformas que eles já usam no dia a dia, então, fazer post no Instagram, fazer, porque não, fazer um vídeo do YouTube aí já que eles gostam tanto de YouTube, vamos produzir uns vídeos então pro YouTube, vamos fazer um canal aqui da escola, se for ok, sabe pra isso? Talvez os alunos não precisam nem se expor, se for uma questão de exposição e tal, eles não precisam se expor pra fazer um canal. Tem canais que as pessoas não sabem que são os outros canais até hoje, são canais grandes. E pode envolver legal, tem uns alunos até que tem ideia de colocar fantasia, colocar os chapéus muito loucos, pra não se expor. Então nem essa questão da exposição é necessária, mas eles vão estar mais envolvidos em produzir algo. Isso tem vários benefícios, desde o benefício deles estarem envolvidos com o conteúdo mesmo, quanto um prazer enorme que eles terão em produzir algo relevante que esteja relacionado a algo que eles já conhecem, já consomem e já estão envolvidos com aquilo. Então desde produzir um vídeo, até mesmo a gente mais focado em tecnologia agora, você consegue produzir tecnologias, então você consegue produzir o seu próprio aplicativo, você consegue produzir pra você usar os seus usos diversos, você consegue produzir o seu próprio jogo enquanto está jogando, explorar essa ideia, pô, estou consumindo um jogo aqui, estou jogando, jogando aqui. Você consegue produzir o seu jogo de acordo com as suas regras. Olha que muito mais poderoso isso é em relação ao aprendizado agora que a gente está falando. Existem jogos educativos que você consegue e não necessariamente jogos educativos, você aprende muito com jogos também, mas imagina o poder que você tem de criatividade, todo o desenvolvimento que você pode ter, produzindo as próprias regras do seu jogo e colocando isso no mundo, sabe, pra agir. E olha que aprendizado aí, porque você já está ensinando que tem regras, né? Quer dizer, o jogo você não está só jogando, quer dizer que tem regras, tem um objetivo, você tem um porquê você está fazendo aquilo ou aquilo outro. E te traz toda a percepção que eventualmente quando você está só consumindo você não percebe. Porque é óbvio que você está seguindo as regras do jogo, por exemplo, quando você está jogando, mas às vezes você não tem essa consciência, você não parou assim, sacou aí? Pô, as regras do jogo, sabe? E aí quando você vai jogar isso na ação, você consegue ter muito mais insights do que quando você só consome, sabe? Por exemplo, o aplicativo, está lá consumindo lá, vai, um bem simples, um todo list, você está lá colocando tarefas e tal, aí você, pô, agora tem que pensar em como produzir um aplicativo desse. Você vai ter que pensar logicamente em como isso funciona, sabe? Pensar no seu passo a passo do que você faz para você inserir um dado ali. Peraí, então eu, primeiro eu digito aqui, depois eu aperto um botão para ele ir para algum lugar e aí ele fica armazenado em algum lugar e depois eu posso pôr um checkzinho. Então tem esse todo passo a passo. Até, ah, tudo bem, não vou produzir um jogo, mas se o pai ou se o professor começar a questionar o aluno sobre o jogo, já é uma postura mais ativa do que simplesmente jogar o jogo. Perguntar, quem é o vilão, como é que faz para ganhar? E isso já ajuda até talvez a criança a jogar melhor aquele jogo, porque ele começa a pensar, ah, é verdade, né? Então se eu conseguir capturar todas as moedas antes de chegar no final da fase, eu vou ter mais vida, então eu vou ter mais possibilidade de ganhar o jogo lá no final na hora que chegar no chefão. Então tem todas essas questões que são perguntas, né? São questionamentos que a gente levanta com as crianças. E essa ação também te dá muita liberdade e poder, porque se você consome alguma coisa que existem partes daquele, ou jogo, ou daquele aplicativo, ou daquela, aquele conteúdo que você está consumindo que você não concorda tanto, você tem a possibilidade de construir de acordo com os seus interesses, saca? Olha o poder que isso é, essa liberdade que você tem. Você fala assim, pô, esse aplicativo aqui, por exemplo, aplicativo de, sei lá, fala um aplicativo aí. Aplicativo de, para calcular se é melhor abastecer o carro com gasolina ou álcool. Pô, gasolina ou álcool, às vezes, às vezes isso não é um aplicativo, é um processo, você tem esse processo. Você está lá em dúvida, gasolina ou álcool? Gasolina ou álcool? Quanto que vale a gasolina? Quanto que vale o álcool? E tal. É um processo difícil que você pode facilitar isso através de um aplicativo, de uma produção própria de um negócio que você vai desenvolver da forma que você acha que deve ser feito, sabe? Isso é muito poder, isso é muito poder. E isso é muito legal porque a gente, por exemplo, esse caso do aplicativo, se vale mais a pena você abastecer com gasolina ou álcool, é completamente matemática. E aí você pode dar uma aula de matemática explicando para as crianças, ah, então quando eu coloco um litro de gasolina, o carro rende tanto, ele faz tantos quilômetros na cidade ou na estrada. Se eu coloco um litro de álcool, ele rende um pouco menos, porém o álcool está a tantos reais mais barato. E isso é puramente matemática, a criança consegue fazer isso no papel, né, chegar no mesmo resultado. só que eu acho que ele tem, mesmo ele estando no papel e tendo uma postura ativa de talvez ali, né, pensar e colocar no papel, é muito mais inputs, né, você desenvolver um aplicativo que faz isso, porque a matemática por trás, ele vai estar aprendendo de qualquer maneira, e você desenvolver um aplicativo por isso, e aí depois ter um resultado, o resultado é muito poderoso, ali no celular, que é muito mais... E mostrar para o pai, levar para o pai isso. É, fica muito mais significante para ele do que chegar ali e falar assim, ah, vale mais a pena eu colocar o álcool, porque para tantos quilômetros eu vou ter uma economia de dois reais, sei lá. E aí é tipo, cara, olha que poder na mão da criança, sabe? E aí a criança vai produzir alguma coisa que de fato pode ajudar a sociedade, pode ajudar a família dela, pode ajudar ali o dia a dia das pessoas e ela não deixou de aprender a matemática, porque a matemática estava ali o tempo todo. Para ela desenvolver esse aplicativo, além da matemática das contas que ela teve que fazer, as multiplicações e divisões, ela também aprendeu várias outras estruturas lógicas e que provavelmente vai ajudar ela em várias outras coisas da vida, né? Ora, é claro que isso é só um exemplo. Às vezes alguém pode escutar isso e falar assim, pô, mas nada a ver gasolina e álcool para uma criança de 10 anos, por exemplo, nem sabe o que é gasolina ou um pouco vai se interessar para calcular a diferença de gasolina e álcool. Óbvio que isso é só um exemplo, você pode extrapolar essa grande sacada que você como educador precisa desenvolver, a sacada de extrapolar exemplos, né? Então, a mesma, tudo que a gente falou serve, por exemplo, para ele calcular, sei lá, as moedas do joguinho dele lá preferido, o Clash, ver lá o quanto que tem de vida ou não para o outro e dentro dos interesses dele dá para executar os mesmos exemplos dentro de interesses. Isso aqui também. Se vale mais a pena comprar o baú que vem em 3 itens que custa 100 moedas ou se vale mais a pena comprar o outro baú que vem em 8 itens mas custa 250 moedas? E aí, qual que vale mais a pena? Exatamente. Então, é só um exemplo. Não se apegue ao exemplo, se apegue ao conceito, né? Eu acho que, além disso tudo, é uma coisa que o professor poderia estimular dentro da sala de aula com o celular também, já que está ali na mão das crianças e eles têm os dados móveis e tal, não sei o quê. Pesquisa. Pesquisa, porque eu aposto que algum aluno já chegou em qualquer professor e falou assim, professor, eu já vi na internet que... e dá um assunto. Tipo, as crianças hoje está muito fácil para elas saber daquele assunto primeiro por um aplicativo ou primeiro pelo Google. Várias crianças já vi falando com o Google, conversando, querendo saber coisas que o Google falava ali. do que ir perguntar para o professor. Então, porque, olha só que legal seria um professor falar assim, pessoal, hoje o tema, sei lá, mitose. A gente vai estudar mitose hoje. Vocês sabem o que é mitose? Pesquisem aí primeiro. E as crianças mesmo iam começar a meio que ficar autônomas, sabe? Pegar e pesquisar e ali, ah, professor, eu achei que mitose é isso. O outro ia falar, ah, eu achei que uma outra pessoa explica desse jeito. Ah, eu achei que outra pessoa explica desse jeito. O professor poderia juntar todas essas informações e já se as crianças não tivessem entendido direito, assim, limpar elas e explicar realmente o que era. Então, ele ia trabalhar ali com as crianças, aquela interação delas com o celular e ia mostrar para elas que é possível achar coisas interessantes na internet, às vezes tem uma imagem legal ali que a criança entende melhor, às vezes tem um professor que explica um pouquinho diferente e às vezes a criança entende melhor vindo aquilo, não fica tão abstrato para ela. E eu acho que seria uma estratégia muito boa do professor ensinar assim, mostrar para elas que a gente pode usar a internet para pesquisa e essa pesquisa pode ser aprofundada muito mais. Então, seria muito mais legal do que a gente simplesmente, ah, não pode usar o celular na aula. Existem momentos que não é legal usar o celular na aula? Sim, existem, mas a gente não precisa zerar tudo isso na aula também. e quando você leva isso para a escola, para a sala de aula, te dá a possibilidade de trabalhar esse processo de aprendizagem com as crianças, porque, cara, isso aí ele vai fazer. E aí, se o ser humano ou o ser humaninho, nesse caso, não for educado sobre esse processo, vai criar aqueles carinhas que chegam no médico e sabem mais do que o médico, sabe? Aquelas pessoas que consomem informações muito superficiais e dominam, e acham que dominam esse assunto por ter lido um artigo no Wikipedia, sabe? Então, é muito importante isso, porque vai rolar, eles vão pesquisar, eles vão encontrar essas informações e eles vão ter essas informações. E aí, tem tanto lance, né, que você já falou, de desde fake news até fontes X, assim, tem muita fonte também. Então, para ser mais ativo, você precisa realmente saber tratar e ser educado para isso. Sim, com certeza. Então, se isso não for levado para a escola, vai ser ao léu e a molecada vai criar um monte de maluquinhos aí, de carinhas que são metidos em intelectuais porque leram um artiguinho na internet de um blogzinho, sabe? E a informação não é isso, só isso. Ela parte disso, isso é extremamente importante, ainda bem que tem, porque tem muita informação com isso, mas você precisa saber lidar com as informações, você precisa saber tratar as informações, você precisa saber do que você está falando e não necessariamente isso, ó, ah, li um artiguinho aqui no blog da Iada, agora sei tudo sobre isso. Não, cara, não é assim, sabe? A informação não é assim. É igual aquele meme, né? Você fala assim, nossa, estou com dor de cabeça, estou doendo aqui na testa do lado direito, vou jogar no Google, né? Vai lá, joga no Google, putz, tenho três dias de vida, sabe? É um negócio meio assim. Eu acho que isso é extremamente importante, você consegue ter insights, pode direcionar alguma decisão que você vai tomar, mas não é só isso, sabe? Não é só isso. E às vezes a molecada fica assim, se não for educada para tratar as informações, fica muito fluido, fica muito superficial. E fala, não, agora já dei o meu diagnóstico e acabou, agora é isso, acabou, sabe? Não, é legal porque daí você levanta suspeita, você fala, pô, será que é isso? Faz sentido? Vou procurar mais um pouco. Pô, vou perguntar para alguém. Ah, não, pô, é um motivo para eu me preocupar, então agora eu vou no médico mesmo. Óbvio que isso ajuda, mas não é só você olhar lá uma informaçãozinha no blogzinho, no postzinho do Instagram que você viu, que agora você é experto nisso. Você não é experto nisso. E a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê também, né? Porque da mesma forma que tem muita informação útil também, tem várias informações que quem colocou lá não sabe realmente o que está acontecendo, né? Então a gente tem que começar a educar as crianças mesmo para ter muito cuidado com certas coisas que elas vêm na internet, pesquisar mesmo, não acreditar cegamente naquilo que isso é muito perigoso. tanto para elas quanto para nós adultos mesmo. Quantas vezes a gente já, sei lá, por exemplo, tem as páginas que são sensacionalistas, assim, às vezes quem não entende lê uma notícia lá que a galera colocou às vezes só para brincar e olha assim e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo? E você fala, depois quem vai mostrar, ela fala assim, meu, era só uma brincadeira aqui, a pessoa já prolifera isso, é muito estranho, é muito chato. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente trabalhar com criança porque a gente mesmo, como a Tamine falou, essas tecnologias e esse nosso acesso à informação não é uma coisa de faz muito tempo, a gente também está aprendendo a lidar com isso. E para as crianças, tudo pode ser uma verdade, né? A gente brinca que criança geralmente é muito inocente, então se você fala para ela, o Jerônimo brinca com as crianças que ele fala que o smartwatch dele, se ele coloca digital, ele tem uma armadura tipo o do Homem de Ferro e as crianças acreditam e elas acreditam e elas pedem para ver e toda semana elas tentam e lá... E é óbvio que isso é uma brincadeira, né? Será? Só que... Será? Será? Fica aí a dica. Mas... A questão toda é... As crianças são inocentes, então elas podem acreditar em tudo que elas veem. A gente, às vezes, também acredita em várias coisas que a gente vê e que não são verdades ou que são exageros ou que quando a gente está consumindo conteúdo, por exemplo, se você está lendo, às vezes a pessoa foi um pouco irônica ou exagerou ali para ser um pouco irônico e você acreditou aquilo fielmente porque você não entendeu o tom de ironia na escrita do outro. E eu acho que quando a gente for sugerir talvez pesquisas, melhor do que você sugerir já sites confiáveis para as crianças pesquisarem o conteúdo é vocês deixarem elas pesquisarem livremente mesmo porque aí é a mesma coisa de você... Ah, você vai lá na biblioteca, aí você vai pegar o atlas da editora tal, edição tal e vai procurar sobre esse país. É a mesma coisa se a gente colocar... Ah, agora você vai lá nesse site procurar essa informação. Não! Deixa as crianças pesquisarem livremente, deixa elas trazerem todas as coisas que elas encontraram. Algumas vão ser falsas, algumas vão ser exageradas, outras vão ter informações conflitantes com a verdade, mas isso te ajuda, né? Tanto a construir esse conhecimento melhor na cabeça das crianças quanto eles, sei lá, talvez terem essa postura e esse discernimento de serem mais questionadores, de olharem uma fonte e falar hum, deixa eu pesquisar em outros lugares também para ver se isso aqui é verdade, deixa eu tentar me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Porque eu acho que o problema das fake news também foi exatamente esse, né? Teve uma notícia com um título bombástico, às vezes as pessoas não leram, não procuraram mais informações e começaram a se disseminar várias coisas. Tem páginas no Facebook que são de, sei lá, fatos desconhecidos, né? Coisas assim, que nem tudo que eles publicam tem um embasamento científico. E às vezes está até escrito lá que não tem embasamento científico, que são achismos e tudo mais, só que a gente por não ler direito e não procurar mais informações acaba tomando aquilo como verdade e se informando, talvez não da melhor maneira. Então, eu acho que na sala de aula você ajudar os alunos a pesquisarem ou incentivarem eles a produzirem mais coisas, né? Além do só pesquisa, copia e cola e me entrega é muito potente, né? Eu acho que você consegue trabalhar várias outras coisas externas e ajuda eles também a, sei lá, usarem a internet de uma maneira melhor, mais consciente. Na escola, a gente tenta ser invasivo, ver um problema e é melhor não tratar, sabe? E esse assunto, por exemplo, a informação está posta, a internet está aí, as crianças, principalmente essa nova geração que vem vindo, eles vêm com isso já dentro deles, já faz parte do universo deles. Então, já está aí. E aí, você precisa enfrentar isso. E talvez a questão maior seja, talvez você não precise se preocupar tanto com a informação, que é o que uma aula de dispositivo está preocupada, em informar. Você tem que preocupar com como tratar as informações. Tem uma charge que eu gosto muito, falando de como tratar informações, né? Que há muito tempo atrás, ou tinha, na chargezinha, né? Tem um professor de antigamente com um bebedouro e ele leva os alunos até para beberem nesse bebedouro. E aí, nos dias atuais, o que acontece é que o professor está lá no barco e as crianças estão em volta meio que se afogando e a informação é a água toda, assim, sabe? Então, as crianças estão meio que se afogando em informações ali, porque tem informação de todo lado. O que o professor, o que o adulto responsável ali pela criança tem que fazer é ajudar essas crianças a navegarem por esse mundo de informação, entenderem o que é o melhor e o que não é o melhor ali. Muito legal. E, né, a gente usou muito as redes sociais porque eu acho que isso é uma coisa muito próxima, né, do dia a dia das crianças. Talvez ali, quando elas estão entrando na adolescência, né, provavelmente sejam as coisas que eles mais consomem também. E nas redes sociais, como a gente já disse, eles são bombardeados de informação de todos os lados e que talvez nem sempre sejam produzidas por pessoas que entendem aquilo de fato, né? Então, você ajudar eles a filtrarem até mesmo nos jogos, né? A gente fala, ah, mas as crianças mais novas, não tem isso. Cara, qualquer jogo de celular hoje que se você não pagar, ele tem propagandas no meio e às vezes essas propagandas podem ser vídeo de outros jogos, né? Para incentivar eles a baixarem outros jogos ou até mesmo propagandas de canais de YouTube. Enfim, tem um milhão de coisas. Então, as crianças mais novas e que não estão nas redes sociais, elas também consomem informações de outros lugares e a gente tem que mesmo ajudar eles a navegar essas coisas. Eu acho que isso é um papel muito importante dos pais, mas a gente que está na escola não pode se ausentar de responsabilidade disso também. Como a gente já trouxe em alguns podcasts, as crianças passam, sei lá, um quarto, um quinto do dia delas na escola geralmente tendo aula, né? Então, a gente é tão responsável por elas quanto a família naquele momento que você está na sala de aula. E às vezes é melhor a gente, estando nesse mundo inserido e conectado, é melhor a gente perder uma, duas aulas conversando sobre isso do que informar mal os nossos alunos do que estar tão preocupado com o conteúdo, né? Ah, eu estou tão preocupada por meu cronograma de conteúdos, não tenho tempo para essas coisas. Será? Será que vale a pena a gente estar tão... ser professor só do conteúdo daquela disciplina ou a gente ajudar de fato essas crianças no dia a dia delas? E talvez a gente até se ajudar, né? Porque, como eu disse, a gente também não sabe muito bem como lidar com todas essas coisas. considerações finais? Eu acho que dentro de tudo isso, né? O conhecimento é o poder de fato, né? Tanto para o professor, no dia a dia do professor, no dia a dia meu como pessoa, eu saber como eu utilizo, eu saber como eu vou utilizar essas tecnologias, né? A internet, redes sociais, o que for, quanto quando eu estou ensinando, passando isso para os meus alunos, para os meus filhos, para os meus sobrinhos. Então, é... Quando a gente se conhece, quando a gente se questiona, quando a gente levanta essas questões, né? Fica mais fácil da gente entender, fica mais fácil da gente saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, como a gente está indo. Então, eu acho que é conhecer, é perguntar, tentar entender, acho que é o melhor caminho aí nesse caso para a gente se entender melhor com as tecnologias e não achar que nós adultos somos os... Nossa, sabemos de tudo, né? Porque se for ver que todo mundo perde um... Gasta um tempo grande aí na internet, às vezes nem está percebendo que está gastando esse tempo na internet, nas redes sociais. Então, é todo mundo newbe mesmo, é todo mundo muito novo nesse mundo da tecnologia. Cara, você precisa, de novo, primeiro se questionar, olhar para o espelho e falar quem eu sou, o tipo de pessoa, antes de você ir para a sala de aula. eu acho que a profissão de professor, na verdade, muitos professores são assim, mas a profissão de professor especial, ela fala muito sobre como você... como você se doa para o mundo. E, primeiro, você precisa entender quem você é e questionar mesmo. Como eu também lhe falou, questionar como você está usando, porque o primeiro fator no seu desenvolvimento de como professor ou dos alunos vão aprender é um exemplo. É um exemplo mesmo. Então, se você não tem nenhum tipo de consciência, não tem como você criticar socialmente quem não tem consciência também. Nem os maluquinhos, os carinhos, os menininhos, os guerreirinhos, nem as crianças você consegue, você tem, tem, você tem o poder de criticar. Se você não se conhece, se você não tem consciência de como você consome essas coisas todas. Uma vez que você tem consciência, leva isso para a sala de aula e, assim, acho que a grande sacada é tentar trazer mais ação sobre essas coisas. Porque as informações, como a gente já comentou, estão aí. A questão que você precisa se perguntar é como que eu faço para transformar essas informações em ação? Porque isso pode dar um poder muito maior de aprendizagem, como a gente já comentou aqui. E, às vezes, você pode se perguntar assim, pô, mas entendi o conceito, mas não tenho ideia de como fazer. Não tenho ideia de como começar, não tenho ideia de quais perguntas eu preciso fazer ou até mesmo dessas, né, ainda não consigo fazer essa transposição que vocês falaram aí sobre você ter que ter a sacada de entender o interesse das crianças para transformar isso numa ação prática e tudo mais. Se você não conhece a Iada ainda, como é a Iada em si, ela é uma escola, a gente é uma escola mesmo de programação, robótica, eletrônica e tudo que envolve tecnologia para crianças. E a gente faz exatamente isso que a gente está falando aqui. A gente primeiro se desenvolve para levar para os alunos, para as crianças de uma maneira geral, toda essa consciência maior da tecnologia e da produção, né, fazer os alunos acreditarem que eles podem produzir tecnologia. Essa ação mais, essa ação, né, sobre o conteúdo como a gente tem falado. E a gente tem uma comunidade de professores que realmente lá dentro é específico a professores que estão interessados em fazer essa mudança. E lá a gente, sim, passa o passo a passo cada detalhe de como, desde as perguntas que você deve se fazer para se desenvolver melhor nisso, até projetos específicos de como você pode levar isso para as crianças, para que elas tenham também essa postura mais ativa diante da tecnologia. E sim, cara, crianças de 10 anos podem produzir tecnologia. e a gente mostra como fazer isso. É isso aí, galera. E só lembrando que todo esse debate sobre informação e consumo consciente e tudo mais, ele está previsto na BNCC, então você, professor de qualquer disciplina, de qualquer área do conhecimento, tem que também se antenar e praticar isso em sala de aula. Então eu espero que a gente tenha te dado alguns insights, né, tenha te dado algumas ideias e a gente está aqui para te ajudar nesse caminho todo. eu sou a Aninha da Iada e é isso aí, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou Jerônimo, valeu, turma. Tamine e até a próxima. Aqui é o Elvis e precisando de a gente, é só entrar em contato, galera. Abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto